E ai galerinha sejam bem vindos muito obrigados pela ajuda Hoje estamos aqui amigos com o nosso Fortnite Battle Royale Sejam bem vindos Estamos caindo aqui Ok Vamos cair por aqui Vamos lá A esquerda livre Ah estou tentando trocar de tempo por aqui né Vamos lá Ai ta lasqueira Deixar temor e demanda Deixar temor e demanda Vamos lá Vamos lá Deixar está sejam bem vindos Vai ter trocar de tempo por aqui né Acho Vamos lá. Rapaz. Só tirar de pistola, sai fora, mano. Vamos lá. Caraca, hein, papai. Vamos lá. Vamos lá. e aqui não é a mão. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caçamba, lasqueira, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.